E aí, Neizinho na área, você deve estar pensando aí, cara, cada hora esse cara parece uma camisa, parece que ele fica só trocando de camisa, não é? Pensa... Pensa num pó. Aí eu tô com a camisa branca aqui embaixo, eu coloco a preta, porque a preta, cara, é tranquilo, a branca, cara, eu fico uma puta arregaçada. Mas vamos lá, vamos pra missão, mais uma missão impossível ali, cara. Pensa num amassado que vai dar trabalho. Por que que ele vai dar trabalho? Por causa da onde ele está e o jeito que ele está. Se você reparar aí, ele está descascado, certo? Olha só, se você reparar aqui, olha, ele já tem os descascados, olha só, o cliente não quer pintar, está bem fundo o amassado, certo? E o mais bravo mesmo, o mais bravo é aonde que ele se localiza, eu vou mostrar. Vamos lá, olha só, a gente tem que tirar a caçamba toda, e aí você vê, ó, listado. Aí vão aqui que a gente tá começando a fazer aquele tanto de ferramenta, aquele tanto de ferramenta lá no quadro, e a gente tá começando a fazer com essa ferramenta. E aí, olha só, aqui a gente tem um suporte, aqui aqui em cima, já é da lataria mesmo, certo? Já é a base de reforço dela. E o nosso amassado, ele tá bem lá em cima, bem lá em cima, certo? Nem eu consigo ver aqui na câmera, ele tá atrás aqui, lá em cima ela se afina. Então, é a conta, é a conta dessa largura, dessa ferramenta aí, ó, é a conta dela, nem mais e nem menos. É, é continho, você vê, olha a profundidade. E se eu falar, ah, fura aqui, fura aqui que você faz o reforço. Se eu furar aqui, eu caio nessa outra. Aí se eu furar essa outra, eu caio nela. Só que essa outra, pra encostar na lata, a diferença, a espessura é isso aí, ó. Então, se você errar a broca, você fura a lata do outro lado, entendeu? Em cima não tem mais nada, em cima não tem nada. Aí você fala, ah, eu ia furar aqui, ó. E aí você fura aqui, na hora que você empurra o amassado, isso aqui desbeça, rasga e aí pronto. Vai ficar, e aí, cagada, moleque. E aí, a gente tá aqui de dentro, a gente vai catar essa base pra cá. E daqui pra cá, o espaço meu aumenta. Mas, aqui em cima aqui, ó, o meu espaço é a conta da ferramenta. E como é que eu vou botar com a ferramenta lá dentro? Eu vou botar com ela assim, ó, ó, na torção. Beleza? Então, vamos lá, vamos que voa. Então, a posição que eu tô, eu tô dentro da caçamba. Ó, dentro da caçamba, minha visão tá aqui voluminária. E aí, eu vou trazendo a parte de cima. Bem na manha, pra mim não ter perigo da ferramenta escopolinha, entendeu? E o mais duro vai ser em cima do design. Em cima do design aqui, que vai ser a pegada, entendeu? E aí, ó, vou pegando um pontinho, entendeu? Sem pressa, ó. Sem pressa. A pressa é seu inimigo, entendeu? Agora eu pego o martelo. Água, fecha, água, fecha. E daí por diante. E daí por diante. Olha só, eu vou construindo o amassado de novo. Sem eu ter que, sem eu ter que pontilhar eles. Olha só, o que que vai ficar? Vai ficar o risco. O descascado. Entende? Só que eu não vou descascar mais essa peça. Certo? E eu não vou deixar aqueles pontos que minde machucar a peça. Entendeu? Então eu venho fechando. Vou espalhando. O que que eu tô fazendo aqui, ó. Aparenta que eu tô metendo fogo, né? Que eu tô espalhando a chapa. Tô dando vários choquinhos na chapa. E espalhando ela. Entendeu? Eu não tô batendo pra baixar. Eu não tô batendo porque eu errei. Não tô batendo porque eu quero que a chapa se expande. Porque se ela não se expandir, a chapa vai ficar mole. Entendeu? Ela não se integra. Agora eu preciso pegar aqui embaixo, aqui agora. Bem, bem aqui, ó. No miolinho. Só que antes de eu pegar lá, ó. O que eu vou fazer, ó. Eu vou mudar meu ângulo de visão aqui, ó. Ó. E vou... Pegar umas coisinhas aqui, ó. Já não, né? Eu vou acertar aqui. Eu vou mudar a área de visão de novo, ó. Não mexo na luminária, tá vendo? Cara, esse... Esse pó coisinha. Agora eu tiro a fita. Vou deixar que eu não sei sujar tudo. Tiro a fita. Da bombeirandozinha aqui. Desligo uma das vezes. Da bombeirandozinha aqui. Vamos lá.